A galera tá curtindo as nossas redes sociais aqui do Radar, a gente acabou de ter aqui no estúdio a rapaziada da Pierre 69, tudo bem pessoal? Tudo certo! Tudo certo! Cara, vocês são de qual parte da cidade? Cara, no Radar nós somos de bons princípios! Ah é? Vocês não são de Porto Alegre? Não, nós somos daí! Serra do Morango, 80km, né? Ah é? E vocês vieram fazer show hoje aqui em Porto Alegre? Não, vieram especialmente no Radar! É mesmo? Como é que é a cena lá na cidade de vocês? Tem lugares pra tocar? Tem rádio de curva? Olha, é complicado até, cara, mas a gente sempre se arruma, né cara? É correndo o traço que o cara vai conquistando o espaço do cara, né? Entendi, e esse tipo de som que vocês fazem, né? Tem outras bandas? Lá existe uma cena? Ou vocês são meio ovelha negra lá na banda de vocês? Na nossa cidade mesmo a gente é meio ovelha negra, mas nas cidades vizinhas tem banda de rock, faz um som assim... Tem hardcore também, até eu acho que é... É, galera que toca aqui em Porto Alegre também! E como é que vocês definiriam o som de vocês? Olha, na verdade eu definiria como alternativo, porque tem várias vertentes, tem vários lugares que a gente busca... Até o cara que masterizou o nosso disco diz que a gente tem um pé no punk rock, mas eu acredito que algumas músicas tem mesmo! Cara, e me diz um negócio, esse disco aqui é o primeiro disco de vocês? É o primeiro disco, aham! E como é que faz pra galera que curte o som de vocês ou tá conhecendo agora pra ter esse CD? Pra ter esse CD pode entrar no nosso site www.pia69numerico.com.br E através de lá dá pra baixar o CD ou dá pra conseguir o nosso contato pra comprar! Dá pra conseguir o nosso contato com a gente pelas redes sociais lá, tem todos os links, pode conversar com a gente! Tem o nosso Facebook, a fanpage lá! Ou pode mandar um e-mail também pra gente, a gente pega e sempre dá um jeitinho de chegar mais próximo dos fãs ali, dar uma... Prestar um... É isso aí! E quanto tempo de banda já? Três anos, três anos e meio, né? Vocês aprenderam a tocar pra tocar na banda ou já tocavam em outras bandas? Não, eu já tocavam há muito tempo antes deles, né? E depois eu acabei entrando na banda deles aí... As coisas que a gente aprendeu a tocar pra entrar na banda foi baixista. Mais ou menos isso, né? As pessoas já não tocavam... Apesar de ser o mais velho, eu sou o músico mais novo da banda, não é verdade? Mas já eram amigos então? Sim, sim! Tive bastante tempo! Que legal! Então é isso aí! Vocês que estão curtindo as nossas redes sociais, curte então essa matéria extra que a gente tá presenteando aí! Quem curte o Programa Ardar! Valeu! Valeu aí! Valeu!